Música Na sessão desta terça-feira, dia 22 de agosto, o deputado Matheus Cadorim ocupou a tribuna para falar sobre várias indicações feitas por ele ao governo do estado entre elas a reivindicação de cardiologistas pediátricos para a região de São Bento do Sul A nossa sugestão aqui vem ao encontro de que atualmente o município de São Bento do Sul precisa de especialista em cardiologia infantil para atendimentos de pacientes que precisam urgente de consultas E o que acontece em São Bento e em tantas outras cidades? O que comumente se fala em ambulância terapia que é o deslocamento de pacientes para outras regiões que contemplam esse tipo de especialista, esse tipo de possibilidade de consulta médica No caso aqui a gente está falando de crianças crianças com questões, problemas cardiológicos Então é muito sensível a causa e essa demanda então trago muito importante em São Bento do Sul com a indicação de que o governo do estado faça um esforço para que haja um mutirão de atendimento nesta cidade específica que possa atender inclusive toda a região Não é plausível que crianças e seus familiares nessas condições tenham que se deslocar a serra abaixo para receber atendimento O deputado doutor Vicente Caropreso comemorou o início na semana que vem do serviço de cirurgias cardíacas em Jaraguá do Sul No início deste ano foi dado a liberdade para o hospital começar a atuar principalmente nas urgências, abrangendo toda a microrregião fazendo com que o tempo de resposta caísse acentuadamente E, senhor presidente, houve uma redução muito grande do número de óbitos decorrentes de pessoas que tiveram infarto agudo miocárdio Isso tudo representa um ganho para a sociedade, um ganho para a medicina, um ganho, enfim de todas as maneiras Agora, dia 28, próximo à segunda-feira foi estabelecido entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital São José que é quem tem a porta de entrada dos casos de urgência liberdade para começar a marcar as cirurgias cardíacas Isso representa, então, o êxito total nessa ação que nós fizemos, nesse pedido que nós fizemos aí e que temos lutado bastante O deputado Antídio Lunelli falou sobre a possibilidade de retomada do imposto sindical no país Desta vez, obrigando os trabalhadores a pagar um valor que pode ser até três vezes maior que quando o imposto foi extinto em 2017 Nos bastidores, o que se propõe é que o trabalhador deixe três dias do seu salário com os sindicatos quando houver negociação coletiva de aumento Além de tirar ainda mais dinheiro do trabalhador Esta medida vai obrigar os brasileiros a financiarem os sindicatos que, como todos nós sabemos, são aliados do presidente e uma importante base eleitoral da esquerda Já o deputado Sargento Lima falou sobre a possibilidade de Santa Catarina Contar com sirenes de alerta à população sobre eventos climáticos e outras catástrofes no estado Deslizamento de terra Que já causaram muitos prejuízos aos catarinenses Rompimento de reservatórios de água e esgoto Enchentes Que a pessoa escutou aquela sirene Não é para sair ajuntando objeto pessoal não É para recolher seus familiares E ter um local seguro já determinado Pelas autoridades locais Onde elas podem se dirigir para lá Talvez essas coisas aconteçam como acontecesse no Havaí Para despertar a nossa atenção para isso O deputado delegado Egídio Ferrari Falou sobre denúncias de maus tratos a animais Apresentou o vídeo de uma ocorrência em Camboriú Para falar sobre a importância do trabalho conjunto Dos órgãos responsáveis pelo combate a este tipo de crime E sobre um projeto de lei que ele está protocolando no parlamento catarinense Lá em Camboriú todos foram salvos Mas quantos ainda precisam morrer ou já morreram pela omissão do poder público Esse canil clandestino na verdade escancarou Um grande problema que a sociedade não quer enxergar Que é a venda de animais pela internet Ou lojas, vitrines de shopping centers, de pet shop Em que custam 3, 4, 5 mil reais ou até mais Parcelado no cartão de crédito Sem juros Mas que ninguém sabe Que na verdade Eram tratados daquela forma que a gente viu no vídeo Com casos de maus tratos extremos e graves E isso resulta na criação ou na formação de criadores de fundo de quintal Por isso aproveito aqui hoje essa minha fala também para comunicar Estou protocolando um projeto de lei Que vai criar um cadastro estadual desses criadores E também que visa proibir a venda desses animais Em sites, redes sociais Ou como disse Em vitrines de shopping centers Sem a origem comprovada O que a gente quer é saber E também privilegiar Aquele criador que faz Exatamente o seu trabalho conforme dispõe a lei Não vai ter problema algum Não vai ter problema nenhum Exatamente o nosso acordo Exatamente o nosso mundo É isso Exatamente o nosso